Também, né? Só se eu tiver cruz. Quando a noite cai É que eu sinto a falta E você me faz Saudade que não passe Não me deixe em paz A sombra de um amor que já Brilhou de lá A na sala do ar esquerdo O meu vaso, ai, cara Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Nem pode imaginar Os sonhos que me deu Enquanto a insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras Nas palavras doces Se calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Você Eu posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras Nas palavras doces Se calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio 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 Tchau.